Salve, salve, meus guerreiros! Como é que vocês estão hoje, rapaziada? Tranquilidade? Mano, nós começamos essa semana mais cedo, né? Ontem no domingão teve vídeo e hoje na segunda também, mano. Hoje nós vamos jogar novamente com a faquinha do Vanguard, né, mano? Ela é a melhor corpo a corpo que tem do Vanguard, mano, no momento. Ela ganha da Dente de Serra e ganha da Katana também, mano. Então nós vamos pegar mais uma partidinha com ela aí, fechou? Se você ainda não é inscrito do canal, mano, se inscreve logo, deixa o seu like pra fortalecer e cola lá no Twitch que é onde eu faço live, mano. Twitch.tv barra Milk of Goat, o link tá aqui na descrição, assim como o das minhas redes sociais também, mano. Segue lá que tem sempre conteúdo exclusivo, fechou? É isso, mano. Sem mais enrolação, bora ver essa play. Vamos ver. Battle Royale. O League do Vanguard tá osso, né, mano? Tá osso, 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 osso. Bora, 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 bora. Ó, o cara tá indo lá também. Ó, o cara tá indo lá também. Bora, bora. Objetivos encontrados. Fácil. Passaram aqui já, velho. Ataque aéreo. Ataque aéreo. Ataque de expressão ativo. Umzinho aí, o que? Um descovador. Pode ser que o cara vai voltar lá pra pegar dele. Olha lá, passou do meu lado. Nossa, mano. O cara passou do meu lado, velho. Vamos com a faca. Faca é um escudo de diamante. E agora? E agora? Vai ser finalizado. Eu sou muito foda. Eu sou muito foda. Vant sem combustível. Voltando pra reabastecer. Toma! É isso aí, filhão. O cara está se aproximando. Realocando a zona segura. O contrário não é destruído. Bom trabalho lá. Vamos lá. Vamos lá. Abante a cabeça! William, knife, man. Tchau. Opa. Nossa. Nossa, agora eu fiquei com essa merda. Meu Deus, eu não acredito. Ele não tinha? Não tinha, né, mano? Ele jogou as duas em mim também. Ai, velho. Vai, vai. Beleza. Reconhecimento chegando. Ó, tem um ali. Bant iniciando o voo. Ele está vindo pra cá. Bant inimigo ativo. Ele está parado. Ele está vendo. Quero um ataque aéreo aqui. Recebido. Ataque de dispersão ativo. Bant sem combustível. Voltando pra reabastecer. Tadinho. William, knife, man. Tadinho. E aí Olha aí Estou ali atrás, mano Uma equipe inimiga está rastreando você Cuidado Reúne aqui Bordeio de presas Bordeio de presas Toma, lixo Tá vendo? É isso aí, caçada de grande porte está no chão, caralho Vamos ver se nós pegamos mais um pouquinho de dinheiro aqui Toma, cara Toma, cara Pera aí, deixa eu pegar de volta E... Já era, filhão Vânio tem combustível, voltando para a régua acender Tá indo os cinco melhores Não se entregue Algo da caçada é identificado A gente vai resolver rápido Já está vindo Nova zona segura destacada Reconhecimento de área, por favor Vânio iniciando o voo Vamos lá atrás dele Tchau, filhão Os dois ali Manda um ataque aéreo Recebido Ataque de dispersão ativo Tchauzinho, tchauzinho É isso aí, vem tranquilo É isso aí, porra Vambora Valeu, rapaziada GG, mano Valeu, Arthur GG, mano Jogou muito Parabéns, velho Valeu, cachorro Tamo junto Jogo só de arma corpo a corpo Tá certo Os caras choram que é apelão Mas tá aí é pra usar, né Pô, mano Pior que nem é apelão Sofreu vários nerfs, pá Tamo junto, mano Valeu, valeu Tchau, tchau 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 Tchau, tchau